Bom dia família, hoje é 6 de maio com mais uma meditação diária. Hoje lermos Gênesis capítulo 5 versículo 24. Está escrito assim, E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. O tema de hoje é relacionamento, o que se chamou de fé. Rene Maria Rilke, poeta alemão, disse que a fé, enquanto maneira pela qual se força o coração a tomar por verdadeiro isso e aquilo, não faz sentido. Para o poeta, o encontro com Deus e a possibilidade de ter uma experiência pessoal com Ele, são na verdade o princípio e o fim da relação entre o homem e Deus. Ele diz ainda, em tom autoritário, que não é corrigir Deus, mas amá-lo. Eu entendo Rilke. Talvez ele não tenha definido a fé da melhor maneira, mas eu o entendo. A fé às vezes toma rumos que nos levam a transformar Deus em objeto. Objeto no qual acreditamos. Objeto que age em nosso favor. Objeto que corresponde às nossas expectativas. Talvez esteja aí um risco para a fé. Transformar Deus em nosso objeto. O Deus de Enoque não era um objeto. Enoque andou com Deus. Ele possivelmente se entregou a uma relação, porque para ele, simplesmente Deus era Deus. E isso era o suficiente. Enoque amou a Deus. Deus amou Enoque. Os dois queriam companhia um do outro, de tal forma que Deus, tendo poder para tal, tomou Enoque para si. Não se ouve de Enoque explicações, petições, expectativas. Deus não é um objeto. Deus é o meu amor. Diria Enoque. Deus não é um objeto que age em nosso favor. Deus é Deus. E isso é suficiente. Deus não é um objeto que age em nosso favor. Deus não é um objeto que age em nosso favor. Deus não é um objeto que age em nosso favor. Deus não é um objeto que age em nosso favor. Deus não é um objeto que age em nosso amor. Amém.